Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos desde já. Eu te desejo, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, uma produtiva semana de muita paz, harmonia e boas notícias para nós no âmbito desportivo. E para vocês, companheiros anti-rubro-negros, desejo, obviamente, algumas dificuldades, alguns percalços nas vidas clubísticas de vocês, nas vidas pessoais, desejo tudo de melhor. Meus amigos, nós temos debatido muito sobre os temas respectivos a contratações de jogadores, porque nós sabemos que agora, a partir do dia 18, aliás, desde ontem, abre-se uma janela que pode significar algumas oportunidades de mercado importantes, obviamente, não somente para o Flamengo, mas bem como também para outros clubes. Muito importante, meus amigos, uma janela aberta para que nós venhamos a trazer jogadores reforços na medida em que possamos, realmente, contratar jogadores que se enquadrem nas carências que nós temos. Isso, nas carências técnicas, táticas, que nós temos em algumas posições, para que, obviamente, nos reforcemos e possamos apresentar um jogo melhor. Principalmente porque nós sabemos muito bem que o nosso calendário é muito denso, esse ano ainda mais apertado em função da realização da Copa do Mundo, a partir de novembro. Nós sabemos que as competições vão terminar no final de outubro, então, por aí, nós temos uma ideia clara de que, por exemplo, o Flamengo, que está vivo nas três competições que disputa o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Libertadores, vai enfrentar jogos em profusão, ou seja, com intervalos de tempo entre um jogo e outro muito curtos. E aí, claro, para que você mantenha a qualidade do elenco, para que você mantenha a qualidade do que está sendo apresentado dentro de campo, é preciso, realmente, reforço no conjunto de jogadores que fazem parte do plantel do Flamengo. E aí, meus amigos, hábe-se uma discussão muito importante em função das carências. E o torcedor, meus amigos, de maneira geral, fica sempre muito impressionado quando alguns nomes, principalmente os mais famosos, apresentam, de acordo com os companheiros doadores de furo, perspectivas de integrarem os quadros do Flamengo. O torcedor do Flamengo fica muito animada, como qualquer outra torcida, mas vamos nos circunscrever a nossa. Ficamos sempre muito animados com a perspectiva de vinda de jogadores. Porém, meus amigos, não podemos esquecer das reais carências que nós temos. Por exemplo, tem três jogadores que, depois do Cebolinha e do Vidal, podem integrar o quadro de elenco do Flamengo. O Wallace, que é um jogador que vocês têm me assistido, eu digo a vocês, torço muito, a probabilidade de vir, pelo que eu estou lendo aí, é enorme. Mas, no meu entendimento, é um jogador comum. Não valeria a pena o Flamengo contratar esse jogador. Inclusive, até porque eu acho que o Flamengo já tem esse jogador, que é o Vidal, já tem esse jogador que é o Thiago Maia. Você pode dizer que o Vidal gosta de atuar um pouco mais na frente, mas já viu o Vidal atuando por várias vezes bem na frente da zaga, que é exatamente a nossa maior carência. Lembrando a vocês que o João Gomes também pode atuar por ali. E, mal ou bem, você pode fazer uma crítica, mas não a mim, mas ao Marcos Braz, por ter renovado o contrato do Diego. O Diego também pode atuar ali na frente da zaga como primeiro volante, como foi o caso agora contra o Curitiba, e salvar guardadas as devidas proporções atuou até bem. Então, o Flamengo tem vários jogadores ali, mas realmente eu acredito que um jogador que tenha características de marcação e que, além dessas características, tenha propriedade na construção, ou seja, que tenha criatividade, que seja um jogador habilidoso e concomitantemente marcador, eu acho que essa realmente é uma carência muito importante do time do Flamengo. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Então, por exemplo, o Wallace seria esse jogador na medida em que, no meu entendimento, ele respeitasse os critérios técnicos os quais eu acabei de dizer. Sou eu que governo o Flamengo. Apenas estou dizendo aqui que as pessoas depositam fichas de esperanças positivas no Wallace. No meu entendimento, ele nunca foi merecedor de algo tão grandioso, de tanta repercussão assim. O Flamengo, meus amigos, tem o Wendel, que esse sim, no meu entendimento, é um grande jogador. No meu entendimento, até por questões comportamentais, não teve um relevo maior na sua carreira. Nós sabemos muito bem dos problemas que ele teve lá no esporte, mesmo com a torcida do esporte elogiando bastante o jogador e o próprio técnico, que o deixava de fora na medida em que esse técnico dizia que deveria haver mais comprometimento. Ontem, inclusive, até nós falamos isso na live sobre o que aconteceu. Os jogadores do esporte se sublevaram também contra o Wendel, à época, que iria fazer muito sucesso, ele já estava fazendo, mas alguns jogadores, acho que ali componentes de uma panela dentro do esporte, acabaram se insurgindo contra esse jogador e dando uma carga negativa ao moral dele. E o jogador achou por bem sair do clube, justamente, meus amigos, porque todo esse clima ruim foi criado, acho eu, por aparições em bares, nada muito gravoso, mas aparições em bares que acabaram irritando bastante o técnico da equipe. Bom, agora, está lá na Rússia, grande jogador, jogador que tem potencial de marcação, de construção, um jogador que se articula muito bem dentro do campo, associando-se. Muitos dizem, inclusive, que dessa safra toda do Fluminense aí nos últimos 10 anos, o Wendel, que é um jogador jovem, tem 24 anos, acho eu, valeria a pena investir nesse jogador, inclusive até em função do potencial de mercado que ele tem. Leia-se aqui o exemplo do Gerson, o Flamengo investiu no Gerson e conseguiu vendê-lo para o Olympique de Marseille. Eu não diria nem por um preço justo, mas por algo que realmente tenha nos rendido uma boa receita. Acho que o Wendel, além de ter potencial para poder promover melhorias no time do Flamengo, o Wendel também tem um potencial mercadológico muito importante. Então, seria um investimento que eu acreditaria fosse adequado. E nós temos também aqui o companheiro Oscar, que é objeto dessa reportagem aqui do Coluna do Fla, que eu reajo em função de algumas coisas que nós vamos ler aqui. O Oscar está no futebol chinês desde 2017, desde que ele saiu do Chelsea. Abriu mão de jogar futebol, abriu mão de voltar para a seleção brasileira. Quando o cara sai lá da China, de qualquer lugar, perdão, quando o cara sai de qualquer lugar e vai lá para a China, ele abre realmente mão de jogar futebol. Ele fica ali escondido. Nós sabemos, inclusive, que os salários são muito altos. No caso dele, especificamente, é um salário muito alto. Eu vou ler aqui para vocês. Mas o futebol chinês, meus amigos, é um futebol sem vivacidade, é um futebol sem intensidade, é um futebol sem emoção. O cara vai para lá por causa do dinheiro e está lá desde 2017. Então, ele está sem competitividade desde o ano de 2017. É importante que se diga isso. O Oscar que está lá hoje não é o Oscar que estava no Chelsea. Não. Tomara que também não seja o Oscar da seleção brasileira de 2014. Autor do gol único da seleção brasileira naquela vergonha contra a Alemanha. Tomara que também não seja. Mas não é o Oscar do Chelsea, onde ele teve relativo sucesso. É o Oscar do Xangai, do time chinês. Ele está ali já há cinco anos, meus amigos, participando de um campeonato nada competitivo, que não exige nada do atleta, nem sob o ponto de vista moral, pessoal, comportamental, e muito menos sob o ponto de vista técnico, tático. Um futebol que não tem relevo nenhum. Um futebol extremamente comercial. Falam até de lavagem de dinheiro. Enfim, eu não quero entrar nessa seara aqui. Mas, de fato, não se pode comparar o futebol de lá com o futebol praticado aqui. Ou seja, o Oscar teria que entrar em forma ainda, já com 30 anos. Teria que competir num nível muito melhor, maior do que aquele que compete. Então, tem aqui a reportagem, e é por isso que eu tenho opinado contra a contratação do jogador. No entanto, eu vou na contramão aí da alegria de muitos rubro-negros, que, como eu falei, quando se deparam com a situação de que o Oscar, jogador famoso, poderia integrar os nossos quadros, esquecem exatamente que o Flamengo tem outras prioridades, como essa da volância, por exemplo, eu acabei de falar, e esquecem também da atual conjuntura do jogador, de promover essa análise. Então, está aqui. Segunda-feira é a data que abre a janela de transferências internacional do futebol brasileiro. Um dos clubes mais empolgados com o período é o Flamengo. Vocês sabem que o Flamengo teve aquele problema com o Banco Central e teve que retardar as contratações. Então, está aqui. Cebolinha e Vidal devidamente apresentados. A apresentação do Vidal foi hoje. Aliás, muito interessante. O mais querido segue ativo no mercado. Marcos, vice-presidente do Mengão, revelou que fez consulta por Oscar, meio atacante do Xangai. Aí ele conta aqui. Há mais ou menos dez dias eu fiz uma consulta, quem cuida da carreira dele, sobre a possibilidade de retorno. Quem cuida da carreira dele, acho que é o Bertolucci. Nós sabemos muito bem, meus amigos, que o Bertolucci tem porta de entrada dentro do Flamengo. Vocês sabem disso, da relação que tem ali os nossos governantes com o Bertolucci, o jogador do Bertolucci. Ele me disse que o jogador está resolvendo problemas pessoais, mas há muita dificuldade em ter autorização do clube. Perguntei qual seria a faixa salarial. Quando soube do salário, fiquei querendo saber mais detalhes, porque os valores eram bem consideráveis e ele desanimou. Então, ele diz aqui. Foi só isso que aconteceu, o Flamengo não entrou em contato lá com o clube chinês. Isso disse o Marcos Braz hoje, na entrevista coletiva, na apresentação do Vidal, que, aliás, ele apareceu e o Landim também. Tinha tempo que eu não vi o Landim, só de longe, assim, nos camarotes, protegido ali pela segurança. Revelou o Marcos Braz em coletiva hoje. Aí está aqui. O Oscar seria uma grata surpresa, não só para a torcida do Flamengo, mas para todos nós. Mas nós estamos avaliando para ver se consegue trazer ainda nessa janela. Aí, olha só, o Oscar tem o contrato com o Xangai até novembro de 2024 e ganha um salário mensal que gira em torno de nove milhões e meio. Ou seja, ele abriu mão de jogar futebol mesmo. Abriu mão para ir lá jogar na China. Escolheu o dinheiro ao invés da realização. Eu não estou fazendo nenhuma crítica a ele. Eu só estou apontando qual foi a escolha. O dinheiro ao invés da realização. Nenhuma crítica. Ah, Gil, você faria a mesma coisa? Não, não sei se eu faria a mesma coisa, mas não estou fazendo críticas. Cada um faz aquilo que escolhe fazer. Sem ter nenhum desejo de vender o jogador de 30 anos. Ou seja, eu queria te falar o seguinte. Ele tem 30 anos hoje, não é? Provavelmente, se ele foi lá para a China em 2017, o Oscar já está lá há cinco anos. Ele abriu mão de jogar futebol com 25 anos. O companheiro não quer mais jogar futebol. Ele foi para lá. É por isso que eu estou indo contrário. Ou, ao menos, tentando fazer você refletir como eu. Claro que se ele vier, eu vou apoiar. Claro que se ele vier, eu vou torcer muito para que ele logre sucesso. Claro que vou. Mas não é mais o jogador do Chelsea. Então, com 25 anos, o companheiro disse assim. Olha, não quero mais jogar futebol. Vou lá para a China. É, está lá na China, escondido. Lá do outro lado do mundo. Futebol chinês, futebol chinês. Meus amigos, vocês me desculpem. Tem um nível de qualidade baixíssimo. Ele está aqui. Inclusive, até porque também eu quero te falar o seguinte. Eu nunca vi, não me recordo, um jogador que tenha voltado de lá e esteja jogando muito bem. Você pode falar até do Renato Augusto. Mas o Renato Augusto jogou bem no Corinthians, depois que ele voltou lá da China. Ricardo Goulart, esses caras. Sinceramente, meus amigos, eu acho muito difícil. Viu? O cara vai para lá já no final da carreira. O Oscar foi com 25 anos. No início da carreira, no auge dele. Aí está aqui. Marcos Braz revelou soldagem, mas deixou em aberto. Se mantém conversas com o staff do atleta. Companheiro, a probabilidade dele vira enorme. O objetivo do mais querido é, portanto, convencer o Oscar a aceitar vencimentos na casa de um milhão e meio por mês. Um milhão e meio. Aos 30 anos, o Oscar está na China desde 2017, quando deixou o Chelsea para jogar pelo Xangai. Sem atuar no futebol brasileiro desde 2010. A família do jogador vê com bons olhos um retorno ao Brasil. Em contrapartida, tendo em vista a realidade do mercado canarinho, o meio atacante precisaria reduzir drasticamente o salário para vestir a camisa do Flamengo até dezembro de 22. Mas, companheiro, vamos lá, objetivamente, depois desse preâmbulo. Fora do futebol de nível alto desde 2017. Abriu mão de jogar futebol aos 25 anos de idade e foi lá para a China. Campeonato chinês, baixíssima intensidade, nível técnico baixo. Vem para cá para ganhar um milhão e meio por mês. É o que o Flamengo está tentando convencer. E por quanto tempo? Por três meses, porque o calendário vai acabar agora no final de outubro. Agosto, setembro e outubro. O Flamengo vai até dezembro com ele pagando um milhão e meio. Mais um problema para o Dorival que vai ter que escalar. Aquela velha pensão da torcida. Jogador caríssimo no banco, porque eu vou te contar uma coisa. O Oscar, nessas condições, é banco. Se eu já acho que o Cebolinha é banco, porque eu acho que o Cebolinha é banco no Flamengo, o Cebolinha não vai entrar como titular. Vai ter que jogar muito para barrar quem o Cebolinha barraria. Da mesma forma que eu acho que o Vidal também é banco. Quem o Vidal barraria? Mas são jogadores complementares, eu entendo, que vão reforçar bastante o elenco. O Oscar também é banco. Um milhão e meio, começa aquela pressão em cima do Dorival. Começa a pressão do Bertolucci em cima do Dorival para poder escalar o cara. E aí, meu amigo, eu quero aqui te dizer, não vou dizer que seja um outro belga, mas a probabilidade, meu amigo, disso acontecer, sinceramente, é muito grande. Eu, honestamente, não vejo nenhuma necessidade de trazer agora o Oscar no final da temporada, porque nós já estamos no final da temporada, são três meses apenas. Tem muita água ainda que vai rolar por debaixo da ponte, vai, mas são três meses. É o Bertolucci que está envolvido aí. E aí eu quero terminar esse vídeo falando outra vez. É o Bertolucci que está envolvido aí. Grande abraço a vocês, companheiros, rubro-negros e anticubro-negros. Mais tarde tem uma live aqui no canal, 10h30, hoje, segunda-feira, com o companheiro Fred e o companheiro Luiz Bittencourt também. Uma live que você não pode perder. Live raiz, live para quem é forte. Grande abraço, até mais tarde, 10h30 da noite, hoje, segunda. Saudações, rubro-negros.